Música Música HAOS UCIBIO MENCIAara TECHNOS eu peço S Graça o coração Eu louco Eu douco Eu me vou Christian Eu sou Quim Eu douco Teich Cake é nossa apótencia Teu instante broaden é o reto delas Só um noep E acho que hoje não me vai mudar Quando eu olho, eu vou mostrar a polpa Eu disse meu lugar Na nossa brincadeira, o bruxo Em sua mão, meu caráter E o céus que eu fico Na todas as boas, você se tornou Cada doce, ty Chiava na flor de gelou Mas na czeria, se oemon Quando você é videogame Eu falo 1, 2, 3 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 um o o o A CIDADE NO BRASILIA Safar Dua mais Aqui A置io Diria Menem Dua mais Gourou Det Diante Eu aperto AD E relativamente Tessa Boca aqui, cabalho de jovens, de repente a pôd-se na Vê-xu, pôs, o tal, o meu bóstro é a malina Seguro-dilhe-me do goloven a modina Mas na taca imbileira sim, cudownie Nigdy nikt nie zabierze na tych podniem Tak swobodnie płynie czar, a ja w nim godnie Rozpalam ludzi nad kolowym oknem Jest tak gorąco świat w nas, bo tak się nimi Cieszki pas, powoduje, częściej nizień Każdy wróceni, dźwięk, próbowe zieleni Mam nadzieję, że to nikt nie się nie zmieni Ja mówię raz, dwa, druga ręce Zrób czy tutaj, hałas obręce Ja mówię raz, dwa, druga ręce Zrób czy tutaj, hałas obręce Ja mówię raz, dwa, druga ręce Zrób czy tutaj, hałas obręce Ja mówię raz, dwa, druga ręce Ja mówię raz